Mas agora Eu já vou por aí Porque Não sirvo pra ser De você E vou por aí E vou por aí Não vou Não devo mais Transar contigo Medo Agora não dá mais Já tô Curtindo o azul E sei Que o tempo vai nos engolindo Na loucura do amor Ficar contigo É que eu não vou Não vem, não briga Que eu não vou, não vou Ficar contigo e depois me perder Agora eu quero paz Só vou curtindo o azul Se já não posso mais Correr perigo Mesmo na loucura do amor Ficar contigo é que eu não vou Morrer contigo é que eu não vou Nessa procura do prazer Pra quê? Me possuindo com a dor Seduzindo que eu não dou, não dou Não vou contigo, quero te esquecer Por favor De ir contigo com o calor Volta pro ninho que eu já tô Arrependido de me esconder Mas agora eu já vou por aí Porque Não sirvo pra ser de você E vou por aí E vou por aí Não vou, não devo mais Transar contigo Medo Agora não dá mais Já tô curtindo o azul Eu sei Que o tempo vai nos engolindo Na loucura do amor Ficar contigo é que eu não vou Não vem, não briga Que eu não vou, não vou Ficar contigo e depois me perder Nem vem Me possuindo com a dor Me seduzindo que eu não dou, não dou Não vou contigo, quero te esquecer Que pavor De ir contigo com o calor Volta pro ninho que eu já tô Que tô Arrependido de me esconder Amor O seu carinho eu não vou Lê, 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 lê Tchau, tchau, tchau